Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura, estou fora da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade, sei que custa dominar o coração. E hoje aqui na Rádio Gazeta FM, uma entrevista super legal com eles, 15 anos de carreira, para vir aqui contar tudo o que acontece nesses 15 anos, lançamento de um novo trabalho, que já está maior sucesso aqui na rádio. A música começou a tocar, super bem pedida. César Menotti e Fabiano com a gente aqui, tudo bom com vocês? Tudo ótimo, melhor agora, até daqui. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. E esses 15 anos de carreira, vocês logo no começo, em quantos artistas demoram anos para ganhar o Grêmio, vocês em 2007, vocês já ganharam em 2007, né? Sim, em 2008. Em 2008. Como é essa emoção de logo no começo de carreira, assim? A indicação ao Grêmio já é uma conquista que todos os artistas comemboram. Nós tínhamos quatro indicações e uma nós levamos. E agora é algo romântico. É, a gente ficou muito honrado por isso. Acho que talvez uma das maiores premiações que um artista pode receber. Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí. Alguém pra me fazer sorrir. Que faça dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para acabar com este vazio que me consome. Pra dar o meu amor, meu sobrenome. Quero alguém pra se casar comigo. E agora vocês também cantaram a música do Zezé de Camargo e Luciano? Que eles cantaram, mas na voz de vocês foi um estouro. As pessoas até esqueciam que tinha sido a música do Zezé de Camargo e Luciano. Acho que nem esqueceram. Mas é porque era uma outra geração já, né? Que era uma outra geração já que já estava ouvindo outras coisas e acabou conhecendo a música com a gente. Que vocês marcaram, né? Para essa identidade de vocês ali na música, né? Como um anjo, você apareceu na minha vida Como um anjo, refleto de ternura, de paixão Como um anjo, encanto, sedução, doce, aventura O que loucura Você desabrochando no meu coração Agora, Lila, mas você também participou de alguns programas na Globo. Como foi essas investidas assim, sem estar cantando, participando de programas que você participou do Medida Anjo do Fantástico, né? Como foi que você vivenciar isso? Tá fazendo uma coisa que não é da sua área, entendeu? É muito legal. Uma experiência diferente, confesso, é muito cansativo. Com certeza, né? Mas valeu a pena. Eu aprendi muitas coisas, né? Conheci pessoas muito interessantes que até hoje são meus amigos, mas confesso que é aquela coisa que você pensa assim, você topa fazer. Se chamasse novamente, eu cansaria mais se eu fazia. Será que eu vou? Já que é em dupla, pode, tipo assim, um começa a fazer uma atividade física e o outro para aí também. Imagina você, você, todo domingo à noite, ter que dar um resultado positivo no Fantástico, né? Então, é muita pressão. É, você não faria de novo. Não, faria, mas eu ia pensar melhor. Houve um tempo em que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente a você E meu coração não sente mais nada Me desculpa de falar, mas tenho o que dizer E hoje mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tarde demais Tchau, tchau Amor Tarde demais Tchau, tchau Já vou Não volto atrás Você chegou a trabalhar no garimpo, como foi essa sua experiência? Trabalhei, meu pai era garimpeiro, né? Dei de 70 aí. E hoje meu pai estava no garimpo. E eu fui no garimpo em 94. E esse garimpo é uma paixão, é igual a música. É um vício, é um amor, é uma paixão. Mas e assim, você achar um diamante ali, você achar... Como que é a emoção você encontrar aquela pedra? Chegou a encontrar alguma? Pegar uma pedra bem legal na mão assim? Sim, com certeza. Fabiano nessa época trabalhou no ouro. Meu pai trabalhou quase 30 anos no ouro e depois, até o final da vida, com diamante. Então, os dois têm emoção. O ouro, diariamente, que o ouro todo dia tem. O diamante, às vezes você passa um, dois anos sem colocar a mão numa pedra. Então, toda vez que a gente chama o processo de despescar, que o garimpo, ele pode ser moderno do jeito que for. Ele pode ter todos os maquinários do mundo. Mas o final dele é no manual. O final é na mão. Então, esse processo assim é uma emoção todo dia. Acho que por isso que o garimpo não larga. Porque todo dia é uma emoção, assim, de que vai acontecer, de que vai... E eu tenho a impressão que na hora que você consegue ali achar, é tipo uma emoção como você ganhou um grande prêmio, né? Exato, com certeza. E você fala, nossa, encontrei, né? Encontrei, assim. Vai ser muito legal, né? Não era eu, não era eu Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro Não era eu, não era eu Não era eu Tava em casa apaixonado, querendo os seus abraços Só pensando em você Eu vou negando até morrer Vou falar, né? Novo trabalho agora, vocês não importam o lugar, né? Um pouco destrói, 16 músicas inéditas Isso, isso foi um trabalho muito interessante porque foi a própria equipe que fez Então é um trabalho que ficou muito à nossa cara e a gente ficou muito feliz com o resultado dele E assim, eu tava ouvindo todo o CD, todo o trabalho de vocês Minha semana, meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Agora nova divulgação da música, novo trabalho, o que tem pra 2018, o César e o Norte pra ver? A ideia é de gravar o Memórias 3 esse ano Nossa, muito bom Vamos começar a resolver isso agora pra vocês dar conta de... Já colocaram uma seleção assim dos Memórias 3? Já, já fizemos, já temos dois repertórios prontos Um num segmento e outro em outro Que a gente vai decidir qual caminho vamos tomar Nós vamos ficar aqui super na espera Porque é um trabalho maravilhoso Eu tenho seguido o trabalho de vocês desde o início E um melhor que o outro, com certeza E a gente fica muito feliz porque sabemos que não é demagogia Porque você citou detalhes que só quem assistiu realmente... Exatamente, porque não tem... Eu assisto mesmo e acompanho Obrigado Eu acompanho, eu tenho... É legal assim que eu já entrevistei vocês lá no comecinho E a maioria dos artistas que estão hoje no mercado também comecei Então, assim, você vê que o crescer do artista é muito legal até pra gente aqui na Rádio, né? Porque a gente fala, nossa, ele veio aqui a primeira vez, estava iniciando E a gente apostou, a gente sabia que ele tinha capacidade E ele esperou até do que a gente imaginava, né? A gente ficou feliz A gente muito mais, porque é muito legal eu poder sentar hoje aqui E falar desse trabalho que eu fico apaixonada Do novo trabalho das minhas pessoas Esperamos poder voltar, então nós vamos nos próximos... Com certeza Obrigada pela visita e sucesso sempre, sempre Obrigado, obrigado, gente Valeu pelo carinho Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta